O que é isso? Várias missões aí, tudo bem? Então deixa eu clicar aqui pra ver as diárias aqui que tem pra gente poder tá fazendo Mate 10 zumbis básicos, cause 200 de dano com facão e use 5 ataduras Bem fácil, tá galera? Primeira semana eu já concluí tudo, beleza? Acredito que todos também já devem ter concluído todas E aqui vamos ver, termine os preparativos para um roubo furtivo Show de bola, bem fácil, destrua 10 caixotes Com mantimentos na torre de rádio ou no estacionamento do compoio Mano, dá pra fazer isso aqui bem rápido, né? Só ativar e desativar e ficar indo e voltando Vamos ver aqui, mate 20 zumbis na prisão, tá? Cause 2000 de dano com bastão de beisebol Já estou com ele também É, vamos concluir, vamos ver qual que a gente vai fazer primeiro aqui Visite o canteiro de calcária Tem um que é com vendedor, cadê? Negocie com vendedor Essa aqui é premium, vamos ver aqui no rádio se tem Se tem alguma coisa aqui com o vendedor, né? Pra gente poder estar negociando com medo Beleza, já apareceu o vendedor aqui Ele vai querer 10 blocos de pedra Barra de ferro, vai querer 5 Tábua de pinho, 10 E couro, 5, né? Então bloco Deixa eu pegar o bloco de pedra aqui Bloco de pedra Ih, rapaz Beleza, tenho aqui Acho que é 10, né? Deixa eu separar aqui Tô com um monte de coisa no inventário Vou tirar algumas coisas aqui É 5 barras de ferro, né? Esse aqui, barra de ferro, certo? 5 barras de ferro É 10 tábuas, né? De pinho Deixa eu ver Tem que colocar esse aqui pra trabalhar Opa, tem só 6 Deixa eu pegar daqui mesmo, então Tá tudo bagunçado aqui, galera Tem que fazer uma... Tem que arrumar aqui, velho Bem, deixa esse machadinho pra trás Que a gente vai precisar pra tá quebrando os caixotes, né? O que que era o outro mesmo? Esqueci, mano Deixa eu ver aqui Couro, 5, né? É barra de ferro Tá, tá tudo certo Então falta só o couro, 5 Então já vamos concluir um objetivo aqui Pegar 5 couros Tá aqui, meu inventário tá cheio Então deixa... Deixa eu pegar esses aqui 5 de... Opa, dividi de errados Beleza, show de bola 5 Então vamos lá no vendedor Eu já comi alguma coisa aqui antes de sair de casa, né? Deixa eu ver como é que tá Tá bom assim Qualquer coisa, não tem problema Pegar ali Vamos sair lá pra fora Que a gente vai concluir E galera, eu deixei zerar todos os dias aí da minha invasão Perigo, beleza? E vou fazer uma invasão normal ali Que a gente só... Acho que só tá pedindo pra eu matar o cego, beleza? Então depois eu vou fazer uma invasão padrão aí Beleza? Então vamos sair aqui no mapa E lá no vendedor Beleza? Já apareceu aqui a notificação Nossa, ele apareceu lá do outro lado do mapa Mas tudo bem Vamos lá, vamos correr Gastar energia aí, né? Nossa energia Tem bastante coisa Depois a gente vem aqui no canteiro de calcário, né? Então vai gastar bastante energético ali Gasolina Já tá chegando Fazenda também já tá quase atualizando também Então vamos entrar aqui Sucesso, chegamos E agora vamos negociar aqui com o vendedor Beleza? Tá 10 5 10 E 5 Opa! Ó, concluímos aí o objetivo Tarefa concluída E pegar a nossa recompensa Ó, polímero Muito bom Polímero, né? Nossa, eu tô acostumado lá já com o Life After Beleza? Então concluímos aí o objetivo 21 Eu ainda não fiz nenhuma missão ali Então já concluímos aqui Que foi a daqui de baixo, né? Então vamos sair Vamos ver o que tá vindo nessa caixa aqui Que eu já uso, né? Opa! Logo uma 12 Monstruosa Então a próxima missão Deixa eu já clicar aqui pra gente poder ver Eu acho que é no canteiro de calcário, né? Que a gente precisa ir Visite o canteiro de calcário Então vamos lá no canteiro de calcário Beleza, agora cadê? Vamos no canteiro de calcário Suave 40 Mano, acho que eu já vou tomar Não vou tomar energético, não Qualquer coisa Eu tenho bastante gasolina Vou torrar um pouquinho de De gasosa, né? Deixa eu ver Aqui é o canteiro de calcário Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente tá fazendo aqui Cause 200 de dano com o facão E mate 10 zumbis básicos Então A gente já faz aqui Deixa eu só dar uma olhada Mate 5 zumbis rápidos Aqui na floresta Abra 5 caixotes Em qualquer área de calcário Então a gente vai abrir Os caixotes aqui Olha, era pra reciclar 3 objetos eletrônicos Com a recicladora Dá pra ter deixado Mas aí a gente volta lá na base Não tem problema Alguns inchados Com arma de longo alcance 2 mil de dano Com bastão de beisebol Então vamos lá fazer isso Então beleza Já chegamos aqui Vamos causar 200 de dano Já com o facão Isso aqui eu acredito Que vai ser rapidinho, né? Já era Vou abrir também Esse baúzinho aqui Monstro Vou pegar Vou comer esse aqui Deixar essas coisas pra trás Pra não encher meu inventário Tá, galera? Não tô vindo aqui Pra farmar Vou eliminar esse aqui também Rapidamente E é isso aí, ó A gente tem que Esse aqui não precisa matar Mas Ele vai vir atrás da gente Ó, tarefa concluída Vamos ver aqui Qual que concluiu Ó, causa 200 de dano Com o facão Ó, mate Agora eu vou fazer o seguinte Eu já vou tirar o facão Então, não vou usar mais ele Arma de combate De longo alcance Eu acredito que seja essa, né? Então vamos fazer isso daqui, galera Aqui não vai dar pra aliviar a gente Aqui eu acho que também Nem tem inchada, né? Então vamos abrir Ah, aliviu Ele tem o sangramento Cadê? Ah, eu tenho que usar a habilidade, né? Eu não usei a habilidade Beleza Mano, eu vou pegar essas Eu vou comer, mano Esses baratos aqui Vamos que enche um pouquinho Da energia ali, né? Aqueles Padrão Vamos usar esse aqui Que já elimina ele de uma vez Tranquilo Bem tranquilo mesmo Vamos ver se tem mais algum baú Uma gameplay aí Padrão, hein, galera? Gameplay Raiz aí de last day, hein? Vamos fuçar aqui o baúzinho Estilo de bola Mais um, mano Vou pegar esse aqui E vou comer Eu trouxe comida ali Então eu não vou levar Pra não encher meu inventário Beleza Tem mais um ali É, mano É daqui o O viado Cadê? Eu acho que já era aqui, hein? A gente veio daqui, né? Cadê? Aqui eu acredito que já era A gente precisava visitar Abrir uns baús Então a gente vai ter que ir em um outro local Deixa eu clicar aqui Cadê? Ó, de 10 zumbis básicos Quase completou Ó, então vou fazer o seguinte Agora eu vou lá pra level 2 Opa, tem mais um aqui Vem cá, então Opa Tá Já era Vamos lá pra área level 2 Bem, já apareceu o evento aqui Mas eu tenho a caixa de ajuda Tem uma missão pra gente fazer lá Vamos aqui pra área amarela, então Pra gente poder tá concluindo Mais um objetivo Isso aqui, né? Falta só um zumbi Só pra gente tá concluindo Aquela missão de área ali, hein? Beleza Agora a gente tá na área level 2 aqui Vamos já fazer uma iluminação Desses zumbis Eu acredito que a gente já Beleza Ah não, é os zumbis básicos, né, mano Que a gente precisa Ai caramba Já era também É zumbis básicos, mano É o simplesinho, né De 40 de HP Deixa eu dar um corte nesse aqui Vamos abrir também o baú aqui Opa Clicuei errado Tem missão também Da gente tá usando ataduras, né? Vamos usar uma atadura aqui Ou eu vou pegar essa comida aqui Ai caramba Vou chegar bem devagarinho aqui Caramba, só tem zumbi rápido, velho Aqui, um errante Concluiu Vou pegar esse baú aqui E tem outro zumbi rápido, mano Só que eu esqueci Qualquer Ó, concluímos também Apareceu Ouviu o barulhinho 10 zumbis básicos Usa 5 ataduras Ó, então a gente tem que fazer Causar dano com o bastão E matar inchado Com arma de combate Longa distância, né? Então vamos causar já aqui Opa Tem um player ali Eu acho correndo, hein? A gente tem que matar esses lobos também Vamos dar uma olhada ali Se eu correr no caixote A gente não precisa mais Ah, vem cá, vem cá, vem cá Que você vai ser Ah, não vou matar ele não Não tem missão pra ele A gente ir embora Precisa matar um inchado Eu inchado, eu vou ver se eu Opa, aqui já tem bastante lobo, hein? Lobo cinzento Pra gente poder tá Concluindo a missão aí Cadê o inchado, mano? Acho que aquele ali é um inchado, hein? Vamos ver se é essa arma aqui De longa distância Ah, vai ser só um corte Já era Não deu nem tempo Não, não é Então deve ser Arma mesmo, né? Depois a gente testa aí Opa, colocando errado aqui Vamos causar o dano aí Ele tá vindo aqui de novo, ó Cadê, mano? Ele matou todos os zumbis? Aí, mano Sucesso Eu não tô pegando nada Pra não encher meu inventário, tá, galera? Vamos ver se tem mais zumbi aqui A gente precisa concluir esse objetivo aqui, hein, mano? É, galera, aqui parece que já era Eu vou sair aqui pro mapa aqui Então é o seguinte, tá, galera? Eu vou aqui nessa parte aqui Eu vou colocar aqui na base dos motoqueiros Que eu vou colocar aí na missão furtiva, né? Pra gente poder estar visitando a torre de rádio Já concluindo mais algumas missões aqui que tá pedindo, né? E fazer a missão lá de sabotagem também Tá bem facinho aí, tá, galera? Essas missões aqui Beleza, então vamos pegar aqui a missão Deixa eu ver Curtivo Beleza, a gente vai precisar fazer essa missão aqui de sabotagem, né? Deixa eu... Vamos lá pro mapa lá fora que vai aparecer o mapa, né? Beleza Agora sim apareceu aqui os mapas É, torre de rádio Opa, não tem mais energia Então vamos dirigindo E galera, chegamos aqui na torre de rádio Então já vamos concluir aqui duas missões Pera aí Toma Beleza Vamos destruir já esse baú aqui Que a gente precisa cumprir a missão lá de sabotagem, né? Beleza Ai caramba, o Zubi viu a gente ali Dá um help aí Enquanto... Opa, assim que a gente tem que causar dano aqui com o bastão, hein? Vou pegar os itens aqui Mano, eu vou deixar essas coisas pra cá É, vou deixar... Ó, galera E dá pra você fazer isso aqui infinitamente, tá? Pelo que eu... Eu pude analisar O único problema é que você vai gastar É... Machadas, né? Olha, eles seduziram aqui, mano Eles vinha bem mais, hein? Mas fazer o que, né? Deixa eu colocar já essa gasolina pra cá Beleza Grafas vazias Vou colocar aqui que eu vou gastar combustível Tomar uma aguinha E galera, se tá chegando aqui Nesse canal através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Deixe seu like no vídeo aí, hein? Pera aí Não vai não Deixa eu ver aqui como é que funciona Essa dharma de longo alcance É, galera Certo, tá galera Então provavelmente deve ser alguma arma Deixa eu testar Deixa eu colocar aqui a Glock Pra ver se vai Bem Vamos pegar aqui Encher A gente já concluiu um objetivo ali Ah, gente Precisa causar dano, né? Vamos ver aqui então Se a Glock também Ela é de longo alcance, né? Então provavelmente Isso, isso mesmo Então aqui a gente já conclui Deixa eu já dar um Pancadation aqui nele Caramba, mano Tá difícil pra concluir, hein? Toma Logo uma pancada Você também Já era Mano, a gente precisa Causar dano aqui no enxado, hein, mano? Mata o outro ali Desce esse Olha, mano Ao invés de tá bom Tá, pega, mano Ele deu uma pancada no Carinha ali Já era Caramba, é dois mil de dano, né, mano? Que esse Esse taco aqui de baseball Ele parece que ele tá com igual ao meu, mano Caramba, não concluiu, mano Vamos destruir aqui o baú Acho que precisa de mais um, mano Deixa eu ver os itens que vai vir aqui Não vai dar pra eu pegar esses itens, não, mano A gente tá fazendo as missões aqui, né? Deixa eu quebrar esse daqui Que aí conclui lá Sabotagem Beleza, isso vai danificar Então acredito que a gente concluiu Deixa eu clicar aqui pra ver É, parece que não foi Mas eu vou fazer o seguinte Como a gente tem que destruir 10 caixotes Eu vou lá no acampamento Resetar E vou vir aqui de novo Pra quebrar mais 3 E galera Já concluiu aqui aquela missão Só foi a gente sair do mapa Beleza, cadê? Tá vendo? Então conclui a tarefa sabotagem Eu vou se preparar para o roubo Agora é o seguinte Pra fazer essa daqui, ó Destruir 10 caixotes Com um acentimento na torre Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Vou resetar E vou voltar, tá galera? Vou fazer esse procedimento aí Voltamos aqui, galera Cumprir mais alguns objetivos aqui, tá? É, missão diária já concluí Que é os encataduras Tudo completo Tô fazendo isso aqui De terminar os preparativos Para um roubo furtivo, tá? E destruir 10 caixotes ali Com mantimentos Aqui na rádio, tá? O que que eu fiz? Eu fiquei indo lá no estacionamento Dos motoqueiros Trocando E vindo pra cá, tá? Então ele foi resetando E eu consegui quebrar esses baús aqui Tranquilamente, tá? Concluindo esse objetivo aí Ó, vou mostrar Ih, eu tô sem machadinha Ainda bem que eu trouxe mais aqui Na motoque Ó, tem um aqui Store Sucesso Beleza? Olha, você vê como é que é, né? Faltou só uma, hein? Faltou só uma pancada Vou colocar isso daqui pra cá E é o seguinte, tá, galera? É... Eu já mostrei no vídeo aí Como fazer Com o bug da moto E eu vou mostrar agora Como fazer sem o bug, tá, galera? Vamos chamar aqui os sobreviventes E vocês encostem aqui, tá, galera? Vai vir eles todos aqui, ó Vocês encostem aqui Beleza? Vamos correr aqui A gente precisa sobreviver um Parece que não deu muito certo aqui, não Ah, tá A gente precisa... Esse aqui ele tem que ficar vivo, hein, mano? Aí, tarefa concluída Ele se rendeu Isso mesmo Mano, porque tem um esquema De você ficar aqui, tá, galera? É só que ele tira bastante vida Mas conseguimos aí Beleza? Tranquilo Então concluímos aí Um objetivo E a gente vai precisar Ir lá É, deixa eu... Agora acho que é lá no bosque de pinheiros Pra gente poder tá conseguindo a senha Ó Vai levar ele na manha Vou pegar gasolina aqui E vou lá no bosque de pinheiros Pra mostrar pra vocês Como é que faz pra pegar a senha Sem tá gastando muita arma, tá, galera? Deixa eu... Eu tô sem roupa aqui agora Ah, mas não tem problema não Vou ficar assim mesmo Tem um aqui Mas eu vou usá-la pro roubo Então vamos lá no mapa Galera, tem outros objetivos Que a gente precisa fazer aqui também O cara, ele tá bem pra... Ele tá bem ali, ó Tá, mas só que é o negócio seguinte A gente precisa matar lobo cinzento E zumbis rápidos, né? Então vamos fazer já logo essa missão aqui Cadê? Vamos caçar os zumbis É... Acho que é... Eu não sei quantos lobos cinzentos são Mas vamos matar Pelos zumbis rápidos aqui Que vai contar Olha que estouro, mano Logo três, mano Tô precisando daquele lobo cinzento, mano Não, você eu não quero não Você não quero não Já que aparece que não vai ter nenhum E... Cadê você? Mais um aqui, ó Mais um zumbi rápido Beleza Esse aqui era normal Esse aqui é um zumbi errante Esse aqui é um zumbichado, mano Tá Concluímos, concluímos Deixa eu ver aqui Caramba, não teve nenhum... Mate 10 lobos cinzentos Mate zumbis na prisão Tá, então vamos terminar os preparativos agora Eu já deixei lá reciclando alguns itens lá na recicladora É o seguinte, vem cá, ô... Ô ô ô ô... Ô meu camarada Eu vou matar logo esse carinha aqui, mano É só... É só você sair Ficar saindo e entrando do mapa, tá, galera? Que aí ele se exata a posição Só que eu já vou matar eles, mano, tá ligado? Vou matar eles logo Mas pra vocês matarem eles mais facilmente, galera É só você sair E entrar do mapa, tá? Você sai Cadê ele aqui? Zumbi hunt, você sai E fica entrando do mapa que vai resetando, tá? Beleza, já era Pegamos a senha Agora sim a gente concluiu todo o objetivo Tá, galera? Deixa eu ver se tem alguma coisa por perto Não, não tem nada Você faz esse procedimento Quando os caras virem em cima de você Você sai do mapa Aí volta Aí entra no mapa Que eles vão estar resetando Aí você atira no principal ali Quando você atirar nele Eles vão vir correndo de novo Aí você sai do mapa E entra de novo, tá? Aí vai resetando a posição Vou comer aqui E vamos voltar lá no estacionamento agora E voltamos aqui, tá, galera? O negócio é o seguinte Agora eu vou reparar este baú aqui Vou colocar aqui os pregos Cadê? Aqui, isso aqui Muito bem Beleza Foi E concluímos aí A outra tarefa, tá? A outra tarefa ali Que é pra gente É... Concluir aqui Ah, deixa eu colocar aqui A missão pro roubo, né? Então deixa eu já colocar aqui Iniciar o roubo Beleza, tranquilo Deixa eu ver aqui o que falta Ó, terminei os preparativos Fizemos Mate 20 zumbis na prisão A gente vai fazer isso Mate 10 lobos cinzentos Também vamos fazer Destruir uma torreta Então é o seguinte Eu vou lá matar logo Esses 20 zumbis lá E chegamos aqui E chegamos aqui, galera Vamos ver se a gente encontra 20 zumbis aqui, tá? Pra gente poder tá Fazendo a eliminação Aqui Vou colocar você Aqui já tem 3, né? Aqui já foi 3 Sucesso Beleza Tem 8 Tem alguns lá embaixo, né? Tem alguns lá embaixo Peraí que tem mais um aqui Ah não, ali já são Caramba A gente vai ter que fazer O furtivo, hein, mano? Deixa eu pegar já A minha roupa ali A gente vai ter que fazer O furtivo, hein? Vai ter que fazer O roubo Pra É, na Eu não vou nem Nem focar nas caixas Então, tá, galera? Deixa eu pegar Mais umas umas aqui Beleza Deixa assim Ah, é o conselho Já pega a gasolina deles, tá? Deixa eu já fazer Isso daqui, né, mano? Porque depois Não vai dar tempo De você fazer isso, tá? Já faz aqui Mesmo ouvindo um pouquinho Eles seduziram Já ajuda, tal Já tem 3 ali Da outra, ó Nossa, essa é bem 1, mano Seduziram bastante Isso daqui, viu? Também a gente aproveitou, né? Fala aí A gente aproveitou bastante Seis garrafas No total Seis, oito garrafas Ah, não tá ruim não, tá? Antes vinha oito Só nenhuma, né? Então já estamos aí Preparados Pra poder fazer É, galera Eu acho que não vai ter 20 zumbis aqui não, viu? Pra poder Não quebra minha roupa, tá? Tem mais dois Esse aqui é o pior deles Vou matar tudo na bala mesmo Vai, vai, vai Toma, tiro, tiro, tiro A gente vai ter que fazer o furtivo Pra matar os zumbis que vem lá depois, hein? Vamos lá pro furtivo então, né? Beleza, chegamos aqui Aquele mesmo procedimento que eu mostrei no vídeo, tá? Esperar ele aqui E galera, se assistiu até aqui Deixe seu like no vídeo aí Se não deixou ainda Tudo bem? Esses vídeos aqui são legais Por um dão Trabalho pra fazer Tá? Conto com a sua ajuda Tamo junto Esperar ele aí voltar Vai, meu cão Vai, vai Beleza, passou Não viu a gente Fazer o furtivo Esse aqui ele me desconfia Mas não faz nada Beleza Esperar aqui Agora vamos Quietinho, tá, galera? Vai lá no avião, gente Sucesso Se aproxime bem da porta, tá? E vamos lá Você tem que se aproximar bem da porta Pra não dar erro Pra soltar acelerado Tá vindo ali mais um Vamos esperar ele Ele voltar A gente encosta bem na porta Beleza Olha lá, deu certo Bem quietinho Na maciota Tá, galera Na maciota Olha, ele tá vindo Beleza, vamos entrar aqui Ai, caramba Ele viu a gente, mano Ah, mas funcionou Deu certo Caramba, ele viu a gente ainda, hein Mas não teve problema Caramba, mano Coração quase pulou agora, hein Da boca Coração tá acelerado Beleza Concluímos o modo furtivo Só que é o seguinte Eu vou colocar aqui uma Uma cá Eu quero matar esses zumbis aí, mano Eu não vou nem me preocupar muito com as caixas Tá, galera? Opa, sendo que as caixas parece que mudou aqui, hein Ó, galera O vídeo anterior é só você colocar as caixas aqui, tá Ó Eu não vou dar muita prioridade pra elas, não Ah, é porque tem caixas É... A semana nova, né Vai vir novas fichas Só colocar tudo aqui Vou dar mais prioridade pra matar os zumbis que vai vir Colocar só quatro mesmo, tá, galera? Dá pra você pegar cinco É, mano Dá pra você pegar cinco Mas eu quero matar os zumbis, tá, galera? Vou colocar aqui Ó, os zumbis estão vindo Então deixa eu já matar eles Ai, já vai, tira, tira Beleza, ajudei a matar Aí, tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais Eu não peguei a caixa e não concluiu, hein Ah, então voltamos aqui Eu acho que eu peguei só três caixas Ah, veio cartõezinhos novos aqui das caixas que a gente pegou Beleza? Deixa eu ver como é que tá as missões aqui Olha, faltou dois zumbis só, hein Faltou dois zumbis na prisão Deixa eu me ver Falta seis lobos Eu vou lá na casa mata agora, então Recicle três objetos eletrônicos Aí não vai dar pra gente fazer mais aqui Eu vou lá no casa mata agora, tá Vamos lá Chegamos aqui no segundo andar Do casa mata alfa Vamos lá já eliminar essa torreta Mano, tem uns zumbizinhos ali Eu vou matar eles e Colocar essa lança granadas, mano Colocar essa lança granadas aqui Deixa eles chegar um pouquinho Não, esse aqui eu vou dar uma pancada só Certo? Toma Nossa Ah, mano, até desperdício de lança Já era Beleza, já era, eliminado Dá um corte nesse zumbi inchado aqui, ó Nossa, ainda deu um pancadão Colocar a katana É só uma na mente dele Já era Tomou só uma também Já era Colocar uma arminha aqui pra eliminar ele Um arco e flecha Caramba, eu já tô ficando com fome também Olha, a flecha fica bem cravada ali na barriga dele, mano Prontinho, já era eliminado A torreta já é a próxima aqui, né? A torreta eu vou eliminar como? Vou colocar essa pistolinha aqui E essa Que 16 eu já comi Uma coisa Ah, me viu, foi Vamos fazer o seguinte Será que o lança chega lá? Nossa, mano É destruição legal, hein, mano Pronto, tarefa concluída Mano, não vou nem pegar isso daqui Deixa eu ver o que tá faltando aqui agora É, 35 A gente fecha Então vai ficar faltando Reciclar E matar os 10 lobos cinzentos Negócio é o seguinte Deixa eu ir lá na base Eu vou voltar com vocês lá na base Beleza? Chegamos aqui na minha base Tá, galera? Deixa eu descer aqui da moto Concluímos Todos os objetivos aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu ir até na minha recicladora Acho que só vai ficar faltando aqueles Dos dois zumbis Lá na prisão Que ficou faltando Ó, já reciclou dois Falta 23 minutos Pra reciclar o terceiro Tá, então vai ficar faltando Deixa eu ver aqui Ó, conseguimos concluir todas Todas daqui Só ficou faltando dois zumbis Dois zumbis Mas também não ia acrescentar nada Tá, galera? Aqui a gente Vamos ver aqui E este daqui também Recicle três objetos eletrônicos Com a recicladora Tá, galera? Então aquele ali Eu já vou conseguir concluir agora Matar 20 zumbis na prisão Na próxima invasão Que eu for lá Eu faço isso Tudo bem? Vamos pegar aí as recompensas É, vamos pegar as recompensas aqui Cadê? Bastante Ó, já veio a nova pintura ali, hein? Vamos dar uma olhada nela Show de bola É, pegamos nível 27 A gente vai conseguir bastante lá Ó, então a gente chegou até Agora só tem as coisas do passe cream Então deixa eu abrir essa Vamos aqui nas mensagens É, aqui ó Fazendeiro Eu acho que Tomara que eu tenha tinta, tá? Que eu tô gastando todas as tintas aí, mano Pelo que eu tô vendo Vai precisar de tinta amarela, hein? Vamos Vamos dar uma olhada Nessa moto aqui Cadê fazendeiro? É, vai precisar de 10 35 azul e 5 branca Tá, eu acho que eu tenho, mano Não sei se eu tenho amarela Eu gastei muita de tinta amarela Ah, tenho sim É, 35 Caramba Não, aqui tá errado Puxa, 35 E 5 brancas, né? 5 brancas Beleza Tranquilo Olha eu caindo ali no chão Ali, mano Você é louco Vamos montar essa moto aqui agora Fazendeiro Show de bola Repintar Caramba Mano, deixa eu dar uma lavada nela, né? Peraí, deixa eu ver Acho que eu tô com água aqui Eu tô com 5 gasolinas Eita Haha, mano É, mano É legal, mano É legal Legal, legal Gostei Aí, galera Nova moto aí Consegui Então Cumprimos todas as missões aí Em um vídeo só Deixa eu tirar um print Pra mandar no grupo aqui E se você ainda não tá no grupo Galera Na descrição aí Vai tá o link, tá? É só você entrar aí Ó, a TV tá empatando Mas só pra depois a gente gravar as gameplays aí, tá? Então é gameplay bem completa aí Gostei, hein? Gostei É uma gameplay bem completa aí Com todas as missões Sucesso Ó, da hora, mano Gostei mesmo, hein? Então tamo junto, galera Se você assistiu até aqui Deu bastante trabalho pra gravar o vídeo aqui, tá? Então Deixe sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal aí Marque as notificações pra não perder nenhum vídeo Baixe o aplicativo do TikTok aí, tá? Pra você poder tá ganhando dinheiro em casa aí Coloca o meu código É nóis Falou Tchau 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 Tchau